Bom, mas voltando aqui ao prato da casa, estou aqui com a Elissa Garay, Luciano, né? Luciano, Elissa, Garay, fazendo receitas deliciosas para nós. Já fez uma salada maravilhosa, já fez uma pasta com camarão divina e agora vem uma sobremesa. Vamos finalizar com uma banana da terra flambada. Eu disse a você que tudo você fez realmente para me agradar. Maravilha. Eu gosto e tudo que você gosta também, meu amigo, minha amiga, porque realmente é uma combinação perfeita. Então, banana da terra. Receita muito simples, tá? Sim, aliás, todas as suas receitas foram simples, viu? Eu acho interessante trabalhar com coisas que a gente possa fazer em casa. Sim, sim. São pratos elaborados, saborosos, mas que a gente possa reproduzir em casa, não fica uma coisa de outro mundo, que a pessoa se sinta incômoda de tentar reproduzir ou fazer. Bom, a banana você vai tirar a casca. Eu vou tirar a casca. Sim. Vou cortar ela na diagonal, um corte simples. Sim. Certo? Vou fazer cortes na diagonal. Sim. Mais ou menos um centímetro de largura, né? Um centímetro, né? Sim. Ela tem que ser um pouquinho mais grossa, não pode ser muito fininha, senão ela vai desmanchar no calor. Certo. Certo? Beleza. A nossa banana foi cortada na diagonal, espessura de mais ou menos um centímetro. Vamos derreter a manteiga, acrescentar um pouquinho de açúcar, fazer uma calda. Certo. Colocamos as bananas até ela dourar de um lado, viramos do outro, um toquezinho de canela. Maravilha. E uma cachaçinha para dar um sabor especial na nossa banana. Bom, então deixa eu ligar aqui o fogo para você. Olha, alguma coisa eu tenho que fazer. Olha aí. Maravilha. Vamos colocar a nossa panela no fogo que você acendeu para mim. Sim. Deixar aquecer um pouquinho. Vamos entrar... Manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Pode ser margarina. Pode ser margarina, sem problema nenhum. E aí, se alguém só tem margarina, não tem manteiga. Pode ser o que for. Sim. Açúcar também é a mesma coisa, estamos usando o açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal. O granulado. Pode ser o açúcar mascavo também. Você também, o demerara. Qualquer um deles. A questão é se esses açúcares, açúcares menos refinados, certo? Ou não refinados, eles vão escurecer um pouco a nossa preparação. O sabor vai ser o mesmo. Ok. Aí você vai fazer uma espécie de caramelo. Exatamente. Muito simples. Vou colocar duas colherinhas aqui de açúcar, três na verdade. Isso, eu ia dizer, duas aí tem três. Vou esperar dar uma derretidinha, certo? Beleza. Incorporar esse açúcar rapidinho na manteiga e já vou colocar os pedacinhos da minha banana. Gente, olha aí, caramelizando a banana no açúcar com manteiga. Vou colocar a banana toda, aproveitar essas pontinhas que são deliciosas também. Sim, não pode perder nada. E misturando sempre um pouquinho, passando a banana na cauda, certo? Ao mesmo tempo ela vai condeando e vai caramelizando. Exatamente. Maravilha. Vai dar um sabor muito gostoso que a gente vai finalizar com a canela e a cachaça. Está vendo? Já está fazendo uma cauda. O caramelo, sim. Já está escurecendo. E nessa hora eu vou dar um toquezinho de canela. É uma especialia forte. Então, só para dar um saborzinho, vai ajudar a escurecer a caramelização. Vamos pegar a nossa cachaça e vamos flambar a nossa banana. Sempre muito importante quando for usar... Então, vamos diminuir aqui. Pronto. Está no máximo, né? Isso. Importante quando a gente for usar algum álcool na panela, sempre retirar a panela do fogo. Isso. Isso é muito importante. Aí você está usando cachaça. Cachaça. Vou dar uma flambadinha na nossa banana. O chefe está botando fogo na cozinha. Está vendo? Realmente maravilha. Olha aí. A cachaça vai evaporar. Não precisa se preocupar. Todo o álcool vai embora. Vai ficar só o cheirinho. Certo? Nossa banana está pronta. Vou desligar o fogo. Vou montar lá para a gente no prato, fazer uma apresentação bacana para a gente. Eu só quero que enquanto você arrume, você me explique, explique para todos como é que nós chegamos até o restaurante. Porque alguém me levou. Mas como é que alguém vai chegar lá? É muito fácil. É muito fácil. Entrou pela portaria principal de Vilas do Atlântico. Sim. É a rua chamada Praia de Itapuã. Vai até o final dela, quando ela acabar a rua do lado esquerdo, o varanda está logo na esquina. Pronto. Não tem como errar. Fala novamente o telefone de lá. 3508-1942. Você pode também pelo telefone pedindo. Como é que chega lá é a coisa mais fácil. Todo mundo está lá pronto para te explicar. Isso, tranquilo. Vamos colocar nossa bananinha aqui. Então, olha a coloração que ela fica. Que maravilha. Realmente caramelizada, dourada. E você falou também do sorvetinho. Como é a sugestão? Ah, sorvetinho, uma bola de sorvete de creme aqui, com essa bananinha quente, vai ficar uma delícia. Termina mesmo de matar qualquer um. Vamos colocar a nossa pontinha que eu falei que fica muito gostosa aqui. Delicioso, delicioso. Vamos botar um pouquinho da nossa calda. O caldinho que foi formado com aquele açúcar, com a manteiga. Isso. Daí. Delicioso. Gente. E para finalizar, um toquinho de canela também totalmente a gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta só uma... Mas a banana com canela sempre vale a pena. Combina super bem, né? Realmente perfeito. Está aqui nossa sobremesa pronta, simples e rápida. Perfeito, perfeito. Você está em casa e vai se deliciar. Tranquilo, tranquilo. Vocês vão ficar com imagem. Mas antes, deixa eu dar o meu beijo. Muito obrigado. Muito obrigada a você pela presença. Tenho certeza que lá do outro lado está todo mundo batendo palmas para você. Que bom. Suas receitas foram fantásticas e apareça sempre. De vez em quando, eu vou estar lhe chamando aqui. Pode me convidar que eu venho com o maior prazer com coisas novas para os seus espectadores. Então, amigos, o Luciano Elissa. Garay. Garay está por aqui. E agora você pode encontrá-lo lá no restaurante, varanda... Gastronomia. Gastronomia. Fica aqui mais no nosso prato. Um bom final de semana. Um beijo grande. E até segunda-feira com mais receitas gostosas aqui no Prato da Casa.